o homem a gente vão dizer a minha casa aqui sem cobrir ela não tá coberta ainda então eu vou coloquei aquelas que eles ficam ali que a água da laje ela sai por aqueles cano eu coloquei um tijolinho também volta tudo a casa para a água não cair nas beiradas a fazer para ficar dando molhada com os caninhos clicando dessa lá e vem aqui é só que nesse começo do ano eu coloquei esse material de construção aqui a entupiu tudo o cano mas ele sai água pouquinho né mas ele tem uma chuva muito forte aqui em limeira são paulo né bom então vou pôr esse cano aqui ó para essa água cair lá na frente para não ter problema daqui a um dia eu vou pegar mais material e para fazer alguma coisa aqui na chácara e vamos lá né vamos começar a cavucar um pouco aqui já tô cavucando agora vou acabar a minha o tom Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.